Perderam utilizando o Kramer e ele se posicionou mal no final do jogo, ele aceitou alguns casulos que ele não podia ter aceitado, não teve nem flash, não teve nem uma surpresa, foi um alcance real da Elise contra uma Tristana que ele estava jogando e agora o time da Flash Ovo está preferindo utilizar o NL, que é um cara que já está há muito mais tempo na equipe, com uma sinergia muito maior com o Sword Art, mas aparentemente eles não confiam tanto assim na performance, no desempenho dele jogando com Hyper Carries, então a gente pode acabar esperando um atirador mais voltado para utilidade ou mesmo para o Polk. É, e agora então, Pixibans de Pain Game vs Flash Wolves, a Pain lá do esquerdo, time azul, Flash Wolves lá do direito, equipe vermelha e vamos pessoal, sua torcida, sua energia é extremamente importante para que a Pain consiga sua primeira vitória no Mundial. Os bans da Pain, por enquanto, Nidale, Game Plank, enquanto que a Flash Wolves, Molder Kaiser e Lulu. Interessante ver essa Nidale sendo tirada, né, uma campeã que pouco aparece agora, teve uma substituição pela Elise na questão de dano mágico na selva e até ela tem, a Elise acaba tendo muito mais possibilidade de chegar nos inimigos, de criar jogados do que a Nidale. O controle de grupo que ela tem. É, que depende muito de uma lança e depende de um começo de jogo, então depois, se ela por acaso não conseguir ir bem, fica complicado, então eu sinto que esse ban é especificamente para uma rota que não seja da selva, então pode ser o caso de ter estudado, até as informações que o Kami conseguiu estudando o time, né, toda a Pain estudando a equipe da Flash Wolves, seja realmente em cima dessa nida ali. O Varus é interessante notar que o Enel pode usar o Varus, a Flash Wolves gosta de usar a Varus como atirador, é bem difícil você ver um time que gosta desse campeão lá na rota inferior, mas vai que o GSV mesmo apontou que não é tanto para o lado de hipercarry que a Flash Wolves vai com o jogador, talvez o Varus fosse uma opção para uma compra de poke, que também é a cara da Flash Wolves, então a Pain conseguiu tirar um bom campeão dele. Certo, Pepe, e o último banho da Flash Wolves foi Elise, first pick para a Pain rapidamente, é, Brown, enquanto que a Flash Wolves devolve com Calista e Hexai. É, é um tanto atípico a gente ver um first pick em Brown, né? É, interessante o time da Pain trazer o first pick no Brown, eles deram liberdade do time da Flash Wolves mostrar um pouco mais a composição deles, antes deles realmente tentarem garantir alguma coisa, A Pain vai investir agora num atirador no hipercarry que é a Tristana, é legal porque foi a forma que o time da CLG venceu a Flash Wolves e eles estão juntando as informações dos dois jogos, pegando o que a CLG utilizou para vencer e banindo o que a Flash Wolves utilizou para vencer o time da Cool Tigers, porque essa lida ali, o Varus foram importantíssimos naquela partida, o poke que o time da Flash Wolves era capaz de realizar, foi o que conseguiu separar muito o dano, a composição que tinha a Cool Tigers naquele jogo. E agora a Flash Wolves vem com o Darius e o Thresh, então o Darius não é nenhuma grande surpresa, a Pain tem a capacidade agora de fazer um counter pick, trazer uma boa escolha na mão do Marlon contra esse Darius, os picks e bans estão indo bem mais uma vez para o time da Pain. É, vamos lá então, fica aí sempre o Judy mostrando o pano, pode ver que a torcida francesa entra na brincadeira, a equipe da Flash Wolves estão com o seu suporte Thresh, sempre tem o grito de guerra, a Pain agora tem que finalizar com o seu solo linders. É, querendo ou não, o Kame vai acabar se colocando em uma situação onde ele pode ser counterado sim, mas não tem muita saída em cima disso, né? Os dois jogadores da rota solo foram deixados para o final, mas sobra para o Marlon e a gente sabe que no topo, o Toboco, muito se está colocando em cima dos jogadores no topo mesmo. Os campeões escolhidos normalmente conseguem, hoje em dia, ter mais impacto no jogo, talvez, não sejam tão defensivos. E o mais incrível é, o pick do Kame acaba sendo uma escolha forte no geral para ele, por mais que tenha uma escolha para personar esse Twisted Fate, e o Nath é um campeão que funciona bem. A Pain não precisa de um renecta, ela precisa de um campeão de iniciação que tem uma rota tranquila. O Marlon joga muito bem de Nath e é uma boa escolha contra o Darius. É, e o Kame vai ter o Twisted Fate nas suas mãos. Como é que é essa questão de você pegar o mid laner antes de saber do adversário? O JSTV é perigoso, você pode sofrer um counter? Como é que funciona? O Kame está bastante confortável, na minha opinião, em utilizar esse Twisted Fate. Ele é um campeão bastante frágil entre os magos na rota do meio, porque ele não tem muito como lidar contratando controle de grupo, contratando a longa distância, mas o time da Pain banhou muito bem para trazer essa composição. O Gangplank foi o campeão na mão do Mapple também, na vitória deles contra o Tigers banido. Então, uma escolha que seria fortíssima nessa rota do meio contra o Twisted Fate já está fora de questão. E por enquanto eles mostram essa área, deve ser a escolha do time da Flash Wolves. Eu acho que o Kame tem que estar bastante tranquilo, sim, para escolher esse Twisted Fate, mas a composição do time da Pain, na minha opinião, vem bem mais forte. O ponto é, eles têm que fazer o que todo o time tem feito contra o Darius. Não é só escolher o NAR que ele vai se dar bem contra o Darius, não. Eles precisam gankar esse Darius, eles precisam dar vantagem na mão do NAR, permitir que o NAR chegue próximo ou que faça um malho congelado, para ter a lentidão, para ser capaz de kaitar esse Darius, e aí sim tentar crescer no jogo em cima dele. A Pain tem um aspecto muito forte do time deles, que é o controle do mapa, é o controle global que o Twisted Fate vai trazer. Também tem força no late game, então está muito bem servida a composição do time da Pain. Vamos ver como é que eles vão executar isso dentro da partida. Não é porque a composição está boa que o jogo vai ser fácil, com certeza um jogo muito difícil. Eles têm que tomar bastante cuidado com essa equipe da Flash Wolves, que é perigosa, que vai tentar força à luta. Essa caliça da NL pode dar muito trabalho também, e mais uma vez apontar o grande jogador desse time, que é o Carça, que tem que tomar cuidado com o diante dele. É, mas o caçador deles é muito forte, essencial ontem para a vitória, inclusive contra o Clube Tigers. Então vamos ver, picks e buzz aí finalizados. E lembrando, pessoal, essa torcida, essa energia enviada aí para a França, para que a Pain consiga a sua primeira vitória no Mundial e consiga embolar todo esse grupo, né? Pois é, como o Melonjo estava falando lá de Paris, se quiser brigar por uma classificação, para sair da fase de grupos, começa agora, porque se perder esse jogo, começa a complicar ainda mais pelo resultado que deu nos outros jogos, pela forma que o grupo está se desenhando. Vai complicando a situação realmente, se eles permitirem que fiquem 3 equipes 2-1 e eles 0-3, mas os jogadores são confiantes, vi também que o BRT está bastante confiante para esse jogo, que eles estão preparados, então boa sorte para os jogadores que eles consigam apresentar o que vem treinando. Isso mesmo, meu caro de STV. E começa então agora a Pain Game, representando o Brasil no Mundial contra Flash Wolves. Vão jogando muito bem nas escolhas, Toboco. E a execução do jogo é muito necessária, né? Então, vamos ver se realmente a Pain vem com a cabeça. A gente viu naquele começo de jogo contra o Tigers, o quão entrosados eles estavam, o quão preparados para executar bem as ações eles estavam, e eles vêm colocando muita visão dentro da selva inimiga. Da mesma maneira faz o stake, e se o stake não voltar logo para a base, ele poderia dar de encontro com o time da Pain, numa volta ali para ter a visão da parte de cima. Então, foi lá, colocou a Ward, foi inteligente, voltou para a base de maneira segura, e toda a Flash Wolves está fazendo isso. Não está se tendendo muito tempo para voltar a pé. A Ari também volta à base depois de colocar a sua sentinela. Exato, acaba fazendo aquela jogada espelho, né? Já que um time invadiu a minha selva, também vai invadir a selva do adversário. Então, a Pain controla muito bem essa parte superior do mapa, claro, a Flash Wolves é a parte inferior. Enquanto isso, o BRTT permanece na rota superior, parece que a inversão será feita, e não terá a Kalista enfrentando o, no caso, o NL, enfrentando o BRTT. É, por enquanto, pelo que parece, a Pain realmente quer evitar essa fase de rotas, onde eles poderiam ter que lidar com a sentença do Trash. Querendo ou não, o Judy pode usar o Inquebrável para parar a habilidade, mas ainda assim, é um matchup onde a Tristana pode se beneficiar posteriormente, né? Ela precisa de itens para causar um pouquinho mais de dano numa troca, já que a Kalista carrega muitas dessas lanças. O mais importante é, com uma rota dessas, né, a equipe da Pain consegue levar torres com uma velocidade muito grande. O Judy até segura um pouco as tropas inimigas para que eles tenham um posicionamento mais tranquilo para congelar essa rota. Então, os Minions estão muito mais próximos ali da própria torre, né, do lado da Flash Wolves. Então, isso vai dar um pouco mais de tempo ali para o BRTT fazer os cruques e depois garantir ali um congelamento nessa rota. Lembrando, a Pain tem um controle de levar torres muito grande pelo fato da Tristana ter a bomba delas. Então, isso é bem importante. Na inversão, a Pain tem chances de levar mais rápido se quiser. E gan aqui no meio. Exato. Vai aproveitar da falta de mobilidade do Twisted Fate, porém vai se reposicionando o Kami. Aceitei essa saia, mas ele consegue ali desviar de forma eficiente. Até tem o Meipo aí, level 2. Provavelmente deve ter o Pado Encanto, mas não tinha a distância necessária para quem conseguisse o controle de grupo contra o Kami. Kami é este que agora pega level 2. A gente pode ver ali que ele realmente, ele upou o Encanto. Sim, o Kami já está alerta, né, com isso. Então, ele já esperava. O posicionamento do Kami foi muito bom pelo fato de ele conseguir roubar. Conseguiu. Boa, Kami. Uma boa jogada. Negue-se para a equipe adversária e pega para si. É importante, né? É importante ele tentar evitar que a equipe inimiga cresça dentro da própria selva, principalmente. Então, ele tem a possibilidade de fazer isso à distância segura. Vai farmando bem ali no meio contra a área do Meipo. Vai segurando ali um farm quase que equivalente. Mas o mais importante, né? A gente sempre aponta, no início de feitos, se farmar igual o inimigo, está na frente, porque ele tem a passiva. Então, ele consegue um pouco mais de ouro, o Toboco. Um ótimo começo. Parece que torre por torre. A diferença é, não vai precisar de 4 jogadores na torre do topo, como está precisando da Tachovus aqui embaixo, basicamente 3 agora, vai. Porque a Tachovus leva muito rápido a torre nessa. É, agora finalmente é isso que eu gostaria de ver. Nossa, a câmera agora vai para a rota superior. A gente vê que está bem acelerada já a sugestão de Satoy a favor da PEN. Então, a PEN consegue responder muito bem a inversão. Uma coisa que realmente, de forma geral, os times brasileiros têm essa eficiência. Essas inversões são poderosas. A gente tem a noção de conseguir acompanhar esses times internacionais e vai aí conseguir, inclusive, levar a torre primeiro. E olha, é uma jogada perigosa ali, né? Se tivesse uma sentinela, claro que pela inversão não acontece de ter, mas o time da PEN teria a oportunidade de matar até o stake, porque ele tomou muito dano da torre. Tomou até, acho que, mais do que ele deveria, porque os minos já estavam lá. Então, às vezes você sai do alcance da torre, você acha que saiu e você volta e não. Ele perde bastante vida, mas ajuda o time. Um detalhe importante. A equipe da Flash Wolves não leva a torre lá embaixo. A PEN consegue levar mais rápido e voltar para defender. Então, Tomouca, a não ser que a Flash Wolves inverta para tentar empurrar a rota do topo, aqui embaixo não tem perigo da PEN perder a torre, pelo menos por enquanto. É, e o BTT agora vai para a rota inferior. Então, como a gente falou, uma rotação realmente muito melhor, uma inversão, melhor dizendo, muito melhor feita pela PEN, que conquista, então, por enquanto, essa vantagem. E deixa já o BTT com essa picareta, né? Já começa a partir do Alco Gumi no Infinito. E olha, mais uma vantagem. BTT, enquanto tem uma picareta, o NL vai voltar com uma lâmina de Doran. Então, resumindo, tem um potencial aí, tem um pico aumentar no BTT para enfrentar essa dual lane da Flash Wolves. Sim, o ouro da torre foi muito importante, né? Ele pega um pouco de farm a mais, isso também ajuda. E o detalhe, Tomouca, ele vai levar as torres mais rápido. E essa troca, o Enel teve que decidir. Ou ele voltava para a base logo, para pelo menos ter a espada de Doran, ou ele ia sofrer ainda mais, né? Porque ele ia jogar já contra o BRTT, já esperando essa picareta vir da volta à base. Bom, o Mylon tomou um pouco de dano. Pode tomar o gank agora do Karsa. Olha o perigo. Ele vai virar Mega Narc. Com isso, o gank um pouquinho mais de vida. Vai ter que se repulsionar. Ótimo! Ator do ar pegando os dois jogadores. E até mais. O stake poderia ter ido por cima, né? Se não quisesse levar esse ator do ar duplo. De qualquer forma, foi ótimo para o Mylon e ótimo para a PEN. Sim, sem dúvida, né? O Mylon vai ser focado, sim. Ele está com um campeão muito confortável contra o Darius. Estava farmando melhor, inclusive. E o ponto principal dessa troca, que aconteceu um pouco antes, é que o Mylon já tinha recebido a prender do Darius. Então, não teve como puxar depois do salto, que podia ser parado ainda assim pela Rek'Sai, né? Quando ela levanta o inimigo, com a passiva dela de sair debaixo da terra. Então, o Mylon ali saiu bem. O gank já tem o Sentinela Detectora em mãos. Já tem um pouco mais de vida, né? Para fazer o Fago quanto antes. Então, resistência e principalmente, visão. Foi o que matou o time da PEN contra a KuTigers. E parece que a PEN aprendeu a lição e não está deixando isso acontecer no começo do jogo. No começo do jogo, bem interessante, sim. Abriu já cerca de 1.400 de ouro. Realmente, a PEN fazendo um bom early game, tudo o que precisa para crescer essa Tristana. O próprio NAR também cresce muito bem. Enquanto isso, a gente vê que o Cami já fez a sua primeira volta à base. Vai seguindo a tendência da itemização do Twisted Fate atualmente. Você vai para a Bota das Iorneanas e já fecha a Guarda Territorial. Porque você tem o feitiço do teleporte, né? Então, em alguns momentos, quando você estiver na base e quiser chegar rápido para ajudar a colaborar com essa equipe, chega nesse esterói de gostar de movimento. E dois, né? O Twisted Fate tem um sustento bacana já da sua mana na carta azul. Então, diminuiu o tempo de recarga e é bem viável. Exatamente, Tô Boco. Era importante para o Cami sempre estar participando com o time. Provavelmente, a PEN vai tentar esse tipo de jogada. O Sirtúlio fica paciente, esperando na rota do topo a aparição do Darius. Vai passar pela parte de cima do mapa. Ele até avança na rota, mas o problema é... Ele daria a volta naquela sentinela da Trimoita, mas tem uma outra avançada na própria rota. E ela pode dar visão dele, dependendo de onde ele pisar ali para tentar esse gank. Então, ele está perdendo um pouquinho de tempo. Não tem ninguém ali por cima. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa com o Milon lá para cima. Ele vai evitar aquela sentinela da Trimoita, pelo que parece. O Cami vai voltar à base agora novamente. Ele foi ali para um tomo amplificador. Ele não conseguiu acumular muito ouro desde essa primeira ida. Então, aquela história já que a onda diminuiu está muito avançada. Não adianta ficar aqui esperando. Foi ali, já tinha o ouro suficiente para pelo menos aumentar um pouco o seu poder de habilidade. E como ele chega rápido na rota pela bota que a gente já explicou. Então, tudo sob controle. E o começo do jogo, como a gente falou, tranquilo por enquanto para a PEN. E a PEN está levando o jogo como deveria. Na paciência e aproveitando a pouca vantagem que conseguiu até agora. O BRTT consegue um item que ajuda muito na rota. A PEN já conseguiu uma torre de vantagem. Então, o ouro é extra. E eles avançam o máximo que eles podem para depois ir para a selva. Conseguir, ainda assim, farmar. Pegar a experiência. Isso é bastante importante. Até porque a Kalista, mesmo pressionada, embaixo da torre tem conseguido farmar com a passiva dela. E o Thresh ajudando também com o escudo relicário. Então, bem segura a PEN. Só no topo lá que o malão tem que se expor um pouco mais. Só que tem visão. E o time da PEN chega rápido com vista de feixe. Então, parece ser um jogo bem mais seguro dessa vez. É, teve ali uma sentença do Zodjart. Ele acabou não encaixando. Teve alguns pings da PEN prevendo, né? Que essa área pudesse descer. Mas ela já volta a aparecer ali na rota do meio. Enquanto que o Kami está pegando o buff do azul. Claro, com a ajuda do Sertor. Ele está aí, então. Vai poder spamar um pouco mais ainda as suas skills. O jogo permanece 0x0. Não teve ainda realmente nenhuma grande tensão ainda na partida. Pois é, esse twist de Fate que ainda não gancou. Ainda não apareceu pela falta de oportunidade de uma rota comum, né? Teve a inversão. Então, é difícil ele participar no topo. Porque ele avançaria muito. O Milon está tendo também que abrir mão, muitas vezes ali, de farmar na rota. Para colocar a sentinela. Dessa vez, ele rouba o vermelho. O que foi muito bom. Então, tira um pouco de poder dessa Rek'Sai. Olha o Sertor. Ele está tendo essa sentinela. Pode ser um bait na verdade. Porque olha ali quem está ali. É o Milon. Vem se aproximando também o Kami. Seca o Force T-Blood agora. Tem o teammate, o Milon. Utilizou, afastou o Karsa. Tem o teleporte do Steak que foi utilizado. Inclusive no túnel da Rek'Sai. Mas ele nem precisava chegar mais. A luta já tinha acabado. Forçou alguns feitiços, mas ninguém morreu. E olha como valeu a pena. Se a Rek'Sai estivesse de vermelho, o Sertor tinha morrido. Para passiva de dano por segundo do vermelho. Então, uma ótima jogada. Ainda assim, flash gasto. Mas de vários campeões. Não só do time da PEN. A Arya usou o seu purificar. Já usou o seu flash. A Rek'Sai também usou o flash. Então, tirando o feitiço de invocador. Que é o golpear, que é natural de qualquer contador da selva. A Rek'Sai está zerada de feitiço de invocador por enquanto. Uma ótima jogada da PEN. Para tirar alguns recursos do vermelho também. Em números. Foram quatro feitiços da Faixovus. E apenas dois da PEN. Então, a troca foi favorável. O roubo foi feito. E é isso que eu estou gostando da PEN. É isso que tinha que ter feito. Inclusive, até nas duas derrotas anteriores. Tem que jogar com uma postura agressiva. Respeitar o adversário é importante. Humildade sempre, claro. Mas não tem que também deixar o cara jogar do jeito que ele quer. Força. Joga o jeito PEN de ser. Mostra aquela PEN que jogou a final do CBLOL. Que conseguiu a vaga para o Mundial. Estou gostando de ver. Essa é a atitude correta. Para frente. Sim. E a gente sente que a PEN construiu algo muito forte para o jogo. E ainda assim está jogando com campeões que estão acostumados. Que fizeram muitas vitórias aqui no Brasil. Então, realmente, eu acho que a PEN, nesse jogo, vai conseguir mostrar o quanto evoluiu. O quanto cresceu. E, realmente, isso aí mostra como a Flash Wolves, sendo um dos times mais fortes do grupo, tendo dificuldade em conseguir vantagem em cima da PEN, mostra o quanto a PEN está forte também. É, talvez esse dia aí, entre aspas, de Falca, porque os jogadores falaram, continuaram treinando, continuaram jogando solo kill, aperfeiçoando o seu gameplay, assistindo os replays. Pode ter servido muito para que a PEN conseguisse chegar hoje contra a Flash Wolves. E, como a gente falou, esse começo de jogo, por enquanto, bem tranquilo. Pois é, né? Está o Karsa ali embaixo. Acho que tem que tomar cuidado com essa Rek'Sai, porque o controle de grupo nessa rota é muito forte. Tem o teammate do Thresh. Tem o teammate da Kalista para dar mais um controle de grupo em cima desse Thresh. Sentença, Rek'Sai. Então, ser pego aqui, mesmo com salto foguete, ultimate, é perigoso. Estava lá embaixo o Surtune, inclusive. A Rek'Sai já voltou. Então, não tem perigo nessa rota, a não ser uma troca franca entre eles. E o jogo continua, pelo menos com a vantagem de ser estendida pela PEN. Note que o ouro começa a aumentar aos poucos, mesmo depois da torre ter sido levada. Eles estão conseguindo ali farmar em igual, em algumas das rotas até mais. O Mylon está dominando aquele Darius do Stake. É isso que eu ia comentar. O Stake, apesar de a gente não ter tido nenhuma grande luta ainda, com exceção daquele roubo do vermelho, mas assim, não ser um abate, a gente vê que o Darius farma o que dá. Enquanto que o Mylon, você já bem mencionou, o Pepo, já tem de 77 a 50 agora do Darius. Então, estou gostando. Realmente, consegue criar essa vantagem, vencendo o melhor de início de partida ainda bem nesse Mundial. E olha só, o Darius precisa colocar a Sentinela, mas com cuidado. O BRTT acaba utilizando já a esfera de espiã para um possível ganho, porque eles não tinham visão da Rek'Sai, então o Karshan é muito perigoso. Como eu falei, o controle de grupo lá embaixo seria fatal para o BRTT e para o Darius. Então, estão bem seguros, estão controlando bastante. A Rek'Sai pode tentar aprontar no meio, já que está ali colocando Sentinelas em volta, mas, por enquanto, está juntando com o Maple para tentar pegar o Kame, pelo que parece. E o Sirtúlio pode passar por ali, está sendo visto. É, inclusive escutando os passos, né? O Karshan está ali, né, debaixo da Tecton, também sabe da frente de alguns jogadores. O problema é que o Karshan, problema para ver, na verdade, para Flash Shows, né, que também eles escutaram o segundo passo, que era do Brown. O Darius também está por aqui. Então, a Rek'Sai, opa, seria um 3 vs 2, não é interessante. Foi para cima agora, força ali um turno do Karshan, mas, principalmente, destrói essa Detectora. Tem que negar a visão do time, para o time da Flash Shows. É isso aí, ó. É deixar que eles não consigam ver o que a PEN está fazendo. Pois é, tem mais uma Sentinela por ali, Detectora. O Sirtúlio vai acabar tentando evitar um dos fantasmas da Kalista, mas o outro acaba vendo. Então, os dois estão ali, é, sendo vistos por enquanto, mas, é, pela presença ali já, né, para a Sentinela ser levada, eu já sabia. E olha o Milo. Olha o Milo, essa é a postura, o teammate utilizado, muito dano em cima do Steak, ele não conseguiu regenerar a vida, continua a perseguição, será que vai para o Dive? Acaba recuando. Nossa Senhora! Ele vai pegar o Pedregulho. Será que ele vai? Vamos dar uma olhada. Ele voltou para a forma de NAR, de qualquer forma, é isso aí, Milo. Tem que ir para cima, essa é a postura certa. Está aproveitando da vantagem, o Toboco tem que fazer isso. E lembrando, né, o Steak acabou utilizando uma tentativa de teleporte que travou muito o jogo, né, da Flash Wolves até o momento. Agora recuperou o teleporte há pouco tempo e ainda assim o Steak sofre porque está muito atrás. Então, uma boa jogada do Milo lá em cima, aproveitou muito bem a forma de Mega NAR, abusou, né, do dano que poderia causar e ganha ainda assim mais experiência. Ele vai avançando, ele não sai do topo e continua sempre com muita visão, sempre com muita Sentinela. A Pain Gaming está bem preparada para esse jogo. Até agora, nenhum dos ganks, Toboco, foi de surpresa pela Flash Wolves. É, isso aí. Tem que realmente sempre fazer a leitura de descobrir onde está o adversário. O D-Wood aí para, né, a órbita ilusão do Maple por conta do Inquebrável. Nega então parte do dano aí que poderia ter essa área do Maple. Enquanto isso, vão botar a base tanto o Kami quanto o D-Wood. Vamos ver até se ele já consegue fechar a perdição de Elite, seu primeiro grandito. E está aí, ó, o Kami então já consegue. O bacana desse Twisted Fate, que obviamente já tem um destino mais o Teleport, é que o Split Push fica muito forte para a Pain. É muito perigoso para o Flash Wolves deixar o Kami livre nesse jogo. Realmente, ele tem um poder de dano grande com a utilização, né, da perdição de Elite, mas sem dúvidas, Toboco, para levar a Torre, né, querendo ou não, o fulgor que está na receita da itemização é bem útil. O Kami está acabando todos os Minos com a Carta Vermelha. Pode parar o Recal do Maple, inclusive, para fazer ele perder tempo, é isso que acontece. E lá embaixo, mais uma volta à base, dessa vez com o Gume do Infinito para o BRT. Ótimo, primeiro pico de poder então. Vocês vão conseguir defender a Torre, conseguiram, ótimo trabalho. Olha o NL, tem que usar a passagem sombria, porque senão o Mylon ia para cima dele. E olha como funciona bem essa vantagem do Mylon, Toboco. Ele bota para trás demais o Steak lá em cima e começa a juntar com o time para um possível dragão. A Pain ganha muito se fizer esse objetivo, o Mylon ainda assim continua sendo visto ali, agora sim, pela Kalista. Inclusive, a Flash Ovo sabe do dragão, mas a Ary volta à base, o Mylon vai tentando atrair esse dragão e vai para o teleporte no topo para defender a Torre. Vão parar o dragão por aí. Vão parar por enquanto, o Karsa está ali, inclusive, posicionado, mas não consegue agora controlar. Enquanto isso, olha o que a Pain faz. Vai tentando levar essa segunda Torre na partida e vai conseguir. Está aí, Pain já abre 2 mil de ouro de vantagem. A Pain está jogando na segurança, Toboco, isso é bem inteligente. A Flash Ovo é um time que arrisca, é um time que gosta de lutas. Então, eles têm ali um potencial de realmente trocar melhor. Ao invés de fazer o dragão, o Mylon sobe para defender, deixa o time levar a Torre e ainda assim a Pain tem a visão e controle do dragão. Não pode descuidar porque a resposta da Flash Ovo poderia fazer esse objetivo, mas por enquanto parece que eles também não pretendem fazer. Então, pontos para a Pain que leva mais uma Torre na segurança. Exato. Então, com isso já abre 2x0 no placar de Torres, como a gente até mencionou, segurou, né? Cada uma rota inferior. Ela está bem danificada. É a questão de tempo mesmo, né? Porque o NL e o Zordiard já estão ali, xanando, quase level 10. Então, seria uma Torre agora com aquela quantidade de vida. É muito... Tá aí, ó. Eles agora vão conseguir a destruição. Era até natural, né? Pronto. Os Minos finalizaram o trabalho. A Flash Ovo agora consegue sua primeira Torre na partida. Ó, Mylon já volta para a base, vem correndo. O Zordiard nega bastante dano do Maple com o Inquebrável. E mais importante, tem uma Tristana de Gome do Infinito, tá bom? Que essa Torre não vai resistir muito tempo no meio. A Pain ganha tempo, mas lá embaixo a Kalista já vem subindo, pelo que parece. Dragão pode ser iniciado, mas não vai chegar a tempo. Vamos ver se vai ter briga por alguns objetivos. Dragão finalizado e a Flash Ovo faz ele. A Pain, ela tem a estratégia clara. Ela queria primeiro levar essa linha T1 e se precisasse deixar um Dragão para a Flash Ovo já estava no planejamento. Eles vão optando por aumentar a vantagem no ouro. Claro que o Dragão, ele também tem um valor em ouro, digamos assim, pela qualidade dando 6% de dano físico e dano mágico. Mas de qualquer forma, a Pain acumula já esse ouro de fato e vai crescendo sua itemização. É, a Pain não quer perder tempo, né, Toboco? Eles acabam levando objetivos e ainda assim já ficam espertos para defender as torres. Porque a Flash Ovo se movimentou muito para que esse Dragão fosse feito. E caso tivesse uma luta, eles responderiam. Então eles quiseram aproveitar essa descida do Darius, quiseram aproveitar essa subida de AD Carry Support para tentar fazer alguma coisa no mid. Mas por enquanto, nada. O azul é do Kami, não é roubado e a Pain defende de novo o meio. Perfeito. Enquanto isso, o Mylon estava lá na rota inferior, botou a base agora, já tem seu cutelo negro fechado, então seu primeiro grande item junto com a bota. O jogo vai tomando forma. A gente vai entrando na casa até dos 18 minutos sem nenhum abaixo. Vai começando a criar aquela tensão, né? E afinal, quando rolar o 5 vs 5, tem que estar mais forte? É difícil dizer, né? Porque a quantidade de ouro que a Pain conquistou até agora no jogo compensa esse Dragão. Se for fazer um comparativo de ouro conquistado pela Pain, e principalmente objetivos em questão de visão, controle da selva inimiga, a Pain compensa esse Dragão. Então, sim, abrir mão dele não é a pior situação do mundo. O BRTT, inclusive, também está conseguindo alcançar agora o farm do Enel, né? Que está de calista ali com 165, então essa onda de minhas do topo já vai dar uma boa recuperação para o BRTT. E o Mylon parece que vai acompanhar esse Darius onde é que ele for, mas tem que tomar cuidado. Tem que sair ali perto, se o Mylon quiser trocar agora vai ter Kame junto. E olha agora, chega o Kame, também tem o Mylon, já os ultimente. Lindo ultimente do Mylon! Continua muito dando ser um causado. O casto agora é parado. Vai, Mylon! First plant pro penha do Brasil! Quase que mais um abate sai na mão do Kame dessa vez. E em cima da Rekhsai do Kassa, ótima jogada. E finalmente o Kame utilizou o destino de maneira ali agressiva e definitiva. Primeira vez que a gente vê o ultimente do Kame no jogo, mas é o primeiro abate da Pain, consequentemente. Ótima jogada, a Ary estava lá em cima. Então uma resposta do midlaner chegando rápido com o ultimente era bem difícil. É, e o Mylon não para, não para não. Já vai focando nessa segunda torre da rota inferior. A Pain vai mostrando a sua força. Back-TD com essa Tristana. Essas Toys vão perdendo vida muito rapidamente. Tem onda de Minions nova, pode cair. Chega mais uma onda de Minions. Pode sim cair, mas tem dois na rota do Meio seriam importantíssimos para abrir essa passagem na selva. Enquanto isso, se reposicionam. Teve ali agora também o ultimente do Diundi. Ele acaba ficando abatido pelo Kassa. Ultimate agora do NL. Vamos ver se vai conseguir ainda chegar no alcance. Zordiart não consegue esfolar. O Sertulli se reposiciona muito bem. A Pain precisa se concentrar em defender a rota do Meio agora, Soboku. Porque teve vantagem da Flash Wolves em tirar a ultimente do Diundi na tentativa de parar todo mundo. Se estenderam um pouco demais. Tinha muito controle vindo a caminho. Kalista estava ali. O Thresh estava por ali. A equipe da Pain sabia que estava correndo risco. O Diundi morre, mas a torre não cai. Então ele defende o objetivo ainda assim. E é isso que a gente comentou. Como o Kami tem destino em teleporte, olha essa presença global. Ele consegue se deslocar muito rápido. O Milo ainda também tem o seu teleporte. Então o que acontece? A Pain consegue fazer essas transições de mapa rapidamente. Agora eles vão tentar levar essa torre do Meio aqui da Flash Wolves. Porém tem ali muita proteção. A limpeza do Ondo de Minions do Kami já é bastante grande, né? Por conta de ser um Twisted Fate. Olha o plano desse game. E olha, eu estou ansioso para ver se o time da Pain vai fazer aquela chamada como o Origem fez hoje. Com o Twisted Fate de teleporte. E lógico que eu estou aprendendo também com o seu teleporte. Que eles aceleraram o Barão. Foram todos ali para dentro do Covil e conseguindo fazer rapidamente. É, funciona muito bem essa presença toda. Se a Pain tiver a visão e tiver ali a velocidade para fazer, tá bom? E nisso envolve muito dano também, né? Que precisa ter o time. O Barão é um objetivo que muitas vezes ele é difícil de ser feito. No começo do jogo, pelo dano que você tem. Então quando você consegue um Ace é mais fácil. Nesse tipo de jogada você precisa ser mais cauteloso ainda. Mas dá sim para fazer. Vamos ver o controle deles. Não tem teleporte do Kami, mas tem do Milo. Então eles podem fazer esse Split. E de novo, o Destino tinha sido utilizado para jogar lá embaixo. Já está na mão do Kami de novo, Ultimate. Exato. Então tudo aquilo que a gente comentou do tempo de recarga, né? Como ele tem bastante, ele acaba diminuindo, né? Bastante tempo de recarga e o Destino volta rápido. O Milo fica no Split Point na roda inferior. Como a gente já apontou, ele tem o teleporte. Mesma coisa, claro, o Stake. Só que o Stake já não está conseguindo nem de lutar de igual para igual com o Milo, né? Tem que lembrar disso. Ele está muito atrás na entemização, um pouco. O Milo já tem bota fechada. Ele já está fazendo ali a carapaça do Vigi. Então ele já está começando a ficar um pouco mais tank. Já está começando a ficar um pouco mais chato com esse NAR. Porque ele causa dano em cima do Darius. E o Darius não tem defesa suficiente. E para chegar, mesmo com o Cutelo Negro, é difícil chegar no NAR. Na forma de Milinar, é quase impossível, eu diria. Porque tem salto, tem o Boomerang. O Milo vai só controlando esse Aronguejo. Importante para a rotação dele aqui embaixo. Parece que vai garantir sim, na forma de Mega NAR ainda. Ah, vamos lá. Quando o Dragão nascer, ainda teremos Aronguejo por 5 segundos. Ah, é importante. Principalmente pela visão, né? Às vezes você tendo controle ali. Olha só o BRTT. Exato. Aqui tem o Salto Foguete. Até cogitei que o Carlos pudesse gastar um Flash debaixo da terra para dar uma camp. Mas seria Flash por Flash, no máximo, né? É, o BRTT provavelmente estaria esperando isso. Então o dedo dele tem que dar no Flash ali. Independente se é no D ou no F. É, no caso aqui é F, né? Há discussões sobre isso. Para mim é F de Flash e assunto encerrado. Então, independente. Estava no D ou no F ali. Nesse caso, no F mesmo, como você falou. Então, provavelmente ele já estava esperando o possível Flash ali. E só seria pego de surpresa mesmo se tivesse dedos mais devagar, mais lentos do que o do Carlos. É, o bacana para a Pain ter esse primeiro buff de Dragão agora deles, né? É porque a Flash, como já tem um, tem essa vantagem. Então, se a Pain consegue, empata e aí fica cliadas por elas, né? Aplifica esse dano. Nossa, o Kami já fechou o zone. A itemização do Kami está muito acelerada. Sim, e é importante. E é claro, o Maple tem Rabadon, né? Também. É, para essas jogadas do Kami mais agressivas com o Destino, ele precisa do zone. A gente sabe que é uma itemização muito importante, principalmente para esses campeões que se jogam no meio da linha inimiga defensiva. Ou, principalmente na linha de trás, quando dá oportunidade para matar os carries. Olha só, a equipe da Flash Wolves quer lutar por esse dragão, Toboco. Exato, já tem sentimento da Pain aqui em cima, já vai chegando o teleporte, o Milo. Ele vai chegar bem próximo do Meganar. Já consegue o primeiro abate, o Kami. Chega agora o Milo. Tenta ali o NL se reposicionar, tem um suporte. Eles estão em apuros. Vai para cima deles, Pain. Mais um abate. Back TT no Q7. Ultimate agora é o Destino. Foi lá para parar o Trash, pelo que parece. Vai ser mais um abate para a Pain. Já são três no total. Karsa vai com quem do máximo que pode. E a Pain consegue três abates e vai para a rota do meio. Vai para cima, Pain. Que jogada de toda a equipe. O Kami desviou lindamente de um Charme que podia definir a luta para a Flash Wolves. Ele andou de lado e graças ao buff do Aronguejo, que deu velocidade para ele, Toboco. Ele desviou, atordoou e a Ari explodiu. O Maple não fez nada nessa luta, enquanto o time ficava lá atrás tentando sobreviver. Teve o teammate em cima do Trash pelo NL, mas não salvou por muito tempo, porque o Destino ficou ativado ali para o Kami chegar e acompanhar ali na perseguição. Uma ótima jogada. A Pain garante o Dragão. A segunda torre do meio e muita vantagem nesse jogo. Exato, meu cara, PP. Exato. Enquanto isso, enquanto a base vai ter trancelado, mas tudo bem. Ele vai conseguir muito em breve. A Pain então consegue seu primeiro buff de Dragão. Vai fazendo uma ótima partida. Já abre mais de 3 mil de ouro de vantagem. Foi só falando ouro, que claro, tem contrariar o Karsa. Vai destruir agora a torre em Flash Wolves e vai diminuir essa desvantagem. É, a Pain poderia tentar ficar ali para defender a torre, mas talvez não valesse tanto a pena pelo tempo que eles perderiam para fazer isso. E como a Flash Wolves tinha ali todo mundo, a onda de Minos da Pain acabaria rápido. Eles tentariam de novo conseguir levar aquela torre. Compensou mais o BRTT voltar e finalizar a dança da fantasma dele. Então, um item importante na mão da Tristana. A Pain lucrou muito nesses objetivos levados dos abates. A gente vê a comparação de Dragões aí. A Flash Wolves acaba fazendo bem mais cedo. Briga pelo Azul, Tomboco, olha o perigo da luta acontecer. Barril do Gragas e Azul ficando na mão da Pain, pelo que parece. Exato. O Flash Wolves está na perseguição. Enquanto isso, vai se repostar agora a Flash Wolves. Apenas corre. O Mylon está ali para virar a Meganar, mas já na metade da sua carga. Foi pegar a guarda da sentença. Precisa de um ponto de proteção. Flash defensivo. O Steak foi parado. Já cai agora para o MegTT. Por enquanto, é um abate para o time da Pain. Consegue sair. Viva o Mylon na forma de Meganar. E põe na conta, Pepo. Vai crescendo a vantagem. Olha o perigo. Mas o Mylon ainda assim consegue um Flash para longe. Perigosíssimo se a Flash Wolves deixa o Meganar aparecer. Olha o lugar que eles estavam, Tomboco. Seriam todos. Todos os jogadores da Flash Wolves atordoados pelo Narn na ultimate. Então, a Flash Wolves agora escapou por pouco de uma situação muito difícil. O Mylon queria muito esse Meganar no meio de todo mundo. Não consegue. Mas olha o que a Pain faz. Força. Duas rotas ao mesmo tempo. Olha o BTT. Essa BTT pegou na sedência. Tem que tomar muito cuidado. Acaba sendo explodido. O Karsa está indo na linha de frente. Isso não pode acontecer. Tem que tomar cuidado com o expulsionamento. Tinha outros campeões da Pain. Tinha os próprios Minions. Essa sentença não podia levar. É isso. A BTT até faz ali a cara de frustração. É, o Sword Art aproveitou bem da situação, Tomboco. Uma ótima sentença jogada. Garantia ao abate. E nesse time da Flash Wolves é assim. Foi pego na sentença. Se você não tiver purificado, se você não tiver tudo para usar para fugir, larga da mão do teclado. Principalmente se você for um carregador do time, como foi o caso. É, se colocou bem mal, né? Foi ali andar. E olha essa sentença. O Sword Art também tem que dar méritos para o jogador. Jogou bem demais. Ele, no momento que o BTT passava entre os Minions, ele conseguiu atravessar todos eles e pegar na sentença. Então, uma ótima jogada da Flash Wolves. Mais um abate no jogo para eles. Garantem a torre, inclusive. E o Sertura já vem tirar visão e, claro, maneiras de chegar da Rek'Side destruindo o túnel dela no barão. E, bom, agora o jogo já vai se aproximando dos 30 minutos. A PEN vai criando cada vez mais espaço, né? Invadindo cada vez mais o time da Flash Wolves. Vai crescendo essa atriz no BTT, que a gente comentou. O Cami também, numa partida excepcional. 2-0-3, 100% de participação. E agora, claro, quero acionar o nosso preciso de STV. E aí, de STV? Como é que vai essa partida, por enquanto, para você? Estou confiante. O time da PEN está jogando muito bem. Está jogando de igual para igual contra o time da Flash Wolves. Fez um grande early game. Uma rotação muito melhor. Os times brasileiros realmente sabem executar a inversão de rotas. E aí, agora, nesse momento, eu espero um pouco mais de agressividade do time da PEN. O Cami está com essa zona. O BTT já fez seu segundo item. Eles precisam procurar jogo no momento que a composição deles está forte. Mas com calma, porque também não podem se arriscar demais. Tem que ir tranquilos, colocar a sentinela, ganhar em visão e aproveitar das vantagens que eles já têm. Por composição, o leite game da PEN é melhor? O leite é nosso. Perfeito. Então, tá aí. Obrigado, GSTV. Por enquanto, 5x3 para a PEN. E o jogo vai passando. O Melo aqui na forma de Mega Noura agora no detalhe. Melo que não morreu ainda nessa partida. Então, vai conseguindo realmente incomodar aí o Steak e qualquer pretensão dele. Já fechou o Randoins. Vejo que o Steak ainda está tentando finalizar o item. Então, enfim. A PEN, como já falou GSTV, e claro, dá para perceber, vem fazer uma boa partida. Sim, e essa tem aqui embaixo do Cami é mais para ver onde é que estava a Flash Wolves. Sim, vai ser levada. E olha, se tiver muito esforço da Flash Wolves em parar, olha só o teammate do Cami lá em cima, em parar esse split punch do Melo, eles podem perder Barão. Então, eles ficaram ali na dúvida. A gente abre mão dessa torre que já está para cair, ou a gente abre mão de um Barão. Então, realmente é complicado. Eles deixaram a torre, não perdem o Barão, mas a PEN leva mais o objetivo. E é natural isso acontecer. O Melo está na frente. E se ele continuar pressionando assim, de maneira segura, como está acontecendo, e a PEN controlando demais o time inimigo em volta, ele vai conseguir levar objetivos e esse Darius não vai entrar nas lutas. E a única T2 ainda em pé é da rota superior. Então, daqui a pouquinho, se a PEN consegue aquela torre, a Flash Wolves conta apenas com as torres da base. E olha aí, olha a torcida brasileira mostrando toda a sua força. Mas agora vai ter que mostrar a força também na luta. O Maio tem que se reposicionar. Vai perder o Mega Narva muito em breve. Utilize o teammate. Recebe um pouco de proteção do Diyud. Chega agora também o encanto. Diyud pega na sentença. Vamos ver se a PEN continua lutando. Deixa o Diyud, pelo que parece, é isso mesmo. Vão apenas recuar, Pepo. O Diyud vai voltar a tempo do dragão. A PEN não precisa entregar nada agora. Apenas recua e vai administrando a vantagem. Não tem motivos, né, Toboco? Deixa o suporte sacrificar pelo time. O Diyud não usou nada além das suas habilidades para tentar salvar. Nem ultimate. Ele ainda tem ultimate. Exatamente. Ele tem ultimate. Ele ainda tem o seu Flash. Tem o seu exaustão. O perigo agora é se a Flash Wolves fizer uma chamada de varão. Se a PEN não chegar rápido o bastante para contestar, eles têm uma Kalista. É perigoso e parece que eles vão acabar fazendo um bait. Eles não querem iniciar, mas a PEN tinha aronguejo. E olha, tem o Orb, tem a esfera espiã. Só dá a face check se quiser. E agora o que acontece? Eles já sabem que o barulho não está sendo feito. Então, bom. Eles conseguiram forçar um teleporte do Milo. Essa foi a jogada, né, basicamente. É, foi importante para eles, sim, tirar a chegada do Milo. Principalmente se eles fizerem alguma ação longe. Eles forçaram do Kami também, na verdade. Longe do topo. Mas tá aí, né? O Kami vai ter ultimate daqui a pouquinho. Então, eles podem se locomover pelo mapa ainda assim. E o dragão é iniciado, mas não vai demorar para chegar uma Kalista. A PEN não precisa lutar por esse dragão. É, a PEN não vai brigar. A PEN não vai brigar por esse segundo buff de dragão. Não compensa. Não conta com os teleportes. É melhor realmente empurrar uma rota. Parece que eles poderiam, de repente, forçar. Talvez. Como a suposição, talvez forçar até um barão se tivesse... É que eu acho que faltou um pouco de tempo para a PEN. Se eles já tivessem preparado assim, ou já se posicionado para esse barão um pouco mais cedo, poderia sim ter sido uma chamada. Mas, de qualquer forma, vai ser agora a última togue de rota da Flash Wolves. Foi uma boa compensação. E a PEN, então, agora só vê as torres de inibidor. É muito bem jogado por eles. Estão na segurança assim. O barão poderia acontecer, Tampoco. Mas não seria tão fácil fazer ele. A equipe da Flash Wolves teria visão, saberia das sentinatas e automaticamente se dirigia para lá. Então, tinha teleporte do Stake. Não era simples assim. Agora é só controlar essa visão. Está por ali BRTT, Diyu, Milon está próximo. Fizeram a torre, trocaram objetivos. Mas é segundo dragão para Flash Wolves ainda. A PEN pode empatar no número de objetivos. Porém, olha, dobro de torres levadas no jogo. É, e um segundo buff, às vezes, você não briga tanto por ele. Não que não seja um bom buff, né? De destruir seus atores, né? Amplificar esse poder. Mas que... É que o que foi. Não tinha teleporte. É benefício e risco, né? Exato. É um risco tão grande que... Até que ponto vale um risco desse um segundo buff de dragão, sabe? Sim, sim. Para quem está na frente, para um time que tem tanta vantagem de ouro, tanto controle de mapa, um segundo buff ali não vale o suor de uma luta, não. Uma coisa importante... Olha só o perigo. Olha só a sentença pegou no Diyu, não vai para cima da Flash Wolves, sabe, né? Que a PEN já está posicionada aqui em defesa do companheiro. Uma coisa que eu estou gostando é que a vantagem de ouro da PEN só cresce, né? Tudo bem, em alguns momentos ela desce um pouquinho, mas quando sobe, passa o que tinha antes, já vai chegando ali, né? Já ultrapassa esse 5 mil de ouro. Isso é importante. Se conseguir, por exemplo, adiantar esse late game da Tristana do BKTT, a gente sabe que Tristana, com os resets e com todo o dano que pode causar e com a devida proteção, meus amigos, quem sabe até um pentakill, por que não? É, o Kami está seguro, né? Ele tem muita visão da selva inimiga, então ele pode andar tranquilamente por ali. A PEN sabe da presença na parte do rio em cima da equipe da Flash Wolves. Não pode vacilar nossa trimoita. Nossa, está ali. Pronto. É simples. Use a esfera espiã quando você acha que tem muita gente sumida e onde eles poderiam tentar uma armadilha. Boa utilização ali do BRTT, já tira a Flash Wolves de Senna daquela moita. Exato. E a Flash Wolves então recua, né? Vai para a sua própria selva, está fazendo vermelho ali o NL, importante para a sua Kaliça conseguir kaitar o máximo possível, principalmente contra o Mylon, né? Que é um Nark, já está muito grande. Então já tem três itens fechados o Nark. Olha agora o cara... Ele deve ser uma Rek'Sai, né? Vai, lógico, utilizar o seu Turin e se reposicionar. Pois é, né? E o Baron não adianta. Você pode ter a vida que for, a resistência que for, ele vai te causar muito dano. Impressionante, né? Não adianta. A segunda cuspida dele ali, a vida do Mylon como foi. E o Mylon está com muita vida. Muita vida. Se a gente tiver ali a numeração, quando colocarem nele, a gente vai ter uma noção mais ou menos de se é 4 ou 3.500, mas ele está muito próximo dos 4K de vida. Bem resistente. O Flash Wolves sempre pressionando o meio e tentando criar jogadas no Barão. Mas tem muita visão da PEN por lá. Não precisa arriscar em nenhum momento a PEN. Olha, o Kami com o teleporte vai para o Split Punch na rota inferior. Gostei. Porque vai ter que deslocar alguém da Flash Wolves para lá. A Flash Wolves vai responder com o Barão. Vamos ver como é que vai funcionar. O Kami já utiliza o destino. Tem ciência a PEN desse Barão sendo feito. Chega agora o Mylon. Não tem a forma de Mega Nara ainda. Porém, daqui a pouquinho vai conseguir. Passa reto o encanto do Maple. Forçou o ultimate do Kami, né? O Kami realmente se esforçou. E olha agora o Mylon. Meu Deus, é o momento exato. Que fica todo mundo juntinho. O Mylon não consegue se aproximar do tempo. Foi agora para cima. Que ultimate sensacional! Mas ninguém dá peito ali. Cadê o time? O Mylon cai. Mas não pode. Enquanto isso, o Barão estava sendo feito. Mas esse tipo de coisa não pode acontecer. O Mylon pode sozinho. Não podia fazer isso, do Boco. Demorou demais para o time da PEN acompanhar a jogada. Ele conseguiu tempo, sim. Mas a PEN, de resto, não conseguiu. Então a jogada ali forçou, claro, Cleanse. Forçou feitiço de invocador da Ari. Mas ainda assim, a custo de um flash, ultimate e abate. Talvez não tenha sido a melhor opção do Mylon dar um flash ali. É, digamos assim. A ideia do Mylon era absurdamente boa, né? Sim, se ele pegasse o Enel, seria ótimo para o time da PEN. Na verdade, com os três que ele já pegou, foi ótimo. O problema é que não teve follow-up, né? Mas lógico, ele que deveria ter jogado um pouquinho mais de calma e não ter ido para cima. Exato. O grande problema agora na situação seria o fato dele precisar muito desse flash. Se o Mega Nair aparecer de novo e ele tiver a oportunidade de um flash contra a equipe inimiga. E aí sim o time da PEN acompanhar, pode ser um problema. Poder ser uma luta ganha. Então, talvez um pouco mais de paciência ali e esteja tudo bem na situação. O Barão, por enquanto, está vivo. Está vivo. O Mylon já está vivo. Tem teleporte. Vai até para a rota inferior agora, se o outro parece fazer split punch. Enfim, vamos todos respirar fundo. Ainda tem muito jogo. A vantagem é da PEN, inclusive, né? A gente vê aí no placado. Vai tentar de novo aquele bait. Só que, meus amigos, é difícil fazer esse bait aí com o Twisted Fate. Sim, sim, sim. É quase que impossível, né? Eles iniciarem ali sem ter uma visão da PEN gaming. Então, eles vão limpando o meio. Forçam a equipe da Flash Overs a segurar também esses minions. De novo, eles vão partindo para o Barão. E, de novo, fica aquela dúvida. É bait. Eles vão fazer realmente. O Mylon está com o teleporte, mas está lá embaixo. E a PEN agora pode usar a esfera espia do BRTT para tentar ver. Olha o Jude. Nossa, ele vai chegar na forma de Mega Nair. Praticamente, é isso que acontece. Ele até se reposiciona. Tenta ganhar tempo. Foi para cima o Jude. Pega alguns jogadores do time da Flash Overs. O Steak vai sendo foco. Meu Deus, ele sai vivo ainda de forma milagrosa. Killing Spree para o NL. Vai bugar agora finalmente o Karça. Mune enquanto um abate para cada lado. Mogue justamente os caçadores das duas equipes. E olha o Darius. O Darius está muito mal de vida, Toboco. O Kami tem vida. O BRTT tem muita vida para levar. E vai empurrar essa rota. Não vão arriscar um Barão agora, porque seria muito perigoso. Tem teleporte do Steak. Eles vão mesmo para o Dragão, que está para voltar. Tem visão a PEN, tem controle. Se fizer direitinho, garante um empate no número de Dragões. Pelo que parece, eu até achei que eles iam beitar aqui alguma coisa, mas não. Realmente vão agora proteger esse Aronguejo, né? Controlar, melhor dizendo. Mas vão ter que tomar cuidado. Está com pouca vida. Está aí o Beck TT no detalhe. Esse sim, está tranquilão. Vida e mana praticamente cheia. Enquanto isso, o Dragão nasce. Segundo buff de Dragão, então, para o time da FEN. Importante. Para as reações de Inibidor amplifica esse poder de ser. Olha, o Surtu tem que correr. Toboco, o Surtu tem que correr. E a Rick sai de novo, vai iniciar o Barão e dessa vez não tem tanto ultimate, não tem recurso. Pode ser que a Flash Wolves faça esse objetivo. Vamos lá, a PEN vai tentar chegar. O problema é realmente o Mylon, pouquíssima vida. Ele é o tanque desse time. O roubo de Dragão, o Barão é muito difícil por conta que é uma calista. E está aí. O time da Flash Wolves garante o Barão. Para a PEN agora realmente é melhor correr. Pois é, tem que se livrar agora dessa perseguição toda. O Stake está ali chegando próximo. Os Minions estão fortes. Volta para a base, segura e fica tudo bem. São Minions fortes sim, mas o time da PEN tem o Twisted Fate para jogar as cartas dele. Tem ali a Tristana para estourar os Minions que estão próximos caso ela dê o last hit. Então a torre vai apanhar? Sim, vai apanhar, mas não vai cair por enquanto. Mas a PEN tem que ser rápida para defender. É, enquanto isso fica aquele Minion Caião batendo de longe. Vamos ver como é que a Flash Wolves vai utilizar esse buff do Barão. O Milon aqui na rota superior tem até um level de vantagem contra o Stake. Claro, o Stake vai agora para esse Split Punch. Tem muitos Minions. Provavelmente esse Barão vai custar toda a linha T2 de torres da PEN. É bem perigoso a PEN lutar com tanto Minion assim. O Milon tem que cuidar muito. A PEN tem que ser rápida para chegar no topo. O Toboco está na forma de Mega Nath, está limpando a onda de Minions, mas tem muito campeão para atacar essa torre. Olha o Milon. Vai puxar do Milon, utiliza o ultimate, tenta ganhar tempo. Ele não conta com o Flash. Chega agora a proteção de todo time da PEN. Nossa Senhora, olha a vida até ele. Ainda vivo. Incrível. Não consegue sair também. Não consegue. O BRTT pega o Encanto. Vai acabar sendo eliminado. Dois sapates para Flash Wolves. Não pode acontecer esse tipo de coisa. A gente tinha que manter a postura do começo de jogo. Agressiva. Ficou demais, Toboco. E é muito perigoso para o Matristana ficar assim no meio do fogo cruzado. Talvez ele pudesse causar dano, mas às vezes se o risco é grande de você causar esse dano, deixa morrer. Tenta atacar de longe, mas de maneira segura. O BRTT não poderia ter morrido ali. Era para ficar o Jiuji. Talvez o Milon, porque ele saiu vivo ainda assim. No finalzinho ali. Então seria um abate apenas, mais a torre. No final das contas foram dois Flash Wolves além da torre. Então, ainda assim, acabam saindo na vantagem. No lucro, aproveitaram bastante desse buff já. É. Enquanto isso, agora tem que segurar o Super Minion da volta superior. Está o replay do lance. É, o problema foi que o State puxou o Milon e ele tomou tanto controle de grupo que foi um milagre. Um milagre incrível ele ter saído vivo. Porque olha só, o Cirtulio entrou na frente junto com o Jiuji. Então não teve como tomar dano. O problema é, onde o BRTT estava? No meio de muitos Minions e no meio da equipe inimiga. Independente de quem estivesse tancando essa torre, ele não ia sobreviver posicionado do jeito que estava. Então tem que cuidar muito com isso. É uma Tristana. Pode ficar de mais longe para bater. É, enquanto isso, o time da Pain vai tentando fazer o que pode para formar dentro da própria selva. Rouba agora de vermelho. Enel, inclusive, parece que está com triple buff, né? Tem azul, vermelho e barão. A equipe da Flash Overs vai para a rota inferior, né? Já que já tem Super Minions na rota superior. O Milon também está descendo a pé, evidentemente. Enquanto isso, uma onda de Minions bem grande e ainda tem a Flamengo de Comando no Minion Canhão. É muito difícil segurar. A topo ainda assim dá, né? Vai jogando as habilidades de longe. Jiuji vai tancando todo mundo. Tem o Inque Brava na mão dele. O Milon está se aproximando ali para carregar a fúria dele, para conseguir virar o Mega Nair. Então vai segurando por enquanto. Tem Minion chegando, mas ainda assim dá para segurar ele. A questão aqui é realmente tentar... Opa, olha o Milon pego. O Mega Nair vai vir a qualquer momento. Ele já tem Flash. Se precisar fazer, olha isso que ele faz. Foi para cima. Parou o Karst e também o Inele. Mas ele tinha Jabba dando de mergulho. Olha o dano que sobrou o Stank. Por enquanto caiu para cada lado. O Karst acabou indo para cima. Consegue sobreviver. Quatro jogadores a Pain. Double Kill para o Kame. Boa luta do time brasileiro. Valeu a pena, Toboco. Não tem mais o buff de Barão nas mãos. A Flash Wolves, o BRTT, não pode arriscar nesse tipo de habilidade. Podia ser um encanto. Seria perigoso. O problema agora é quem fica para defender e quem defende a base. O Dilt sozinho não consegue e a Pain larga dessa torre para defender a base. Melhor mesmo. Já ganhou o tempo que precisava. Como você mesmo apontou, o Pepo já terminou o buff do Barão. Bom, nossa, olha a velocidade que caiu e matou de Nexus pelos Super Minas. É realmente absurdo o dano que eles conseguem causar. É esperar agora esse inimidor voltar e, consequentemente, também esperar o próximo Barão. O próximo Dragão nasce em 1 minuto e 55. A ultimate do Mylon dessa vez foi muito pontual. Valeu a pena ele ir para cima. Porque se o Aniel não usasse a bandana de mercúrio dele a tempo, ele teria sofrido muito. Porque o Kame estava com a carta amarela. Eu acredito que o Kame ia focar realmente em cima dessa Kalista. A grande questão é, mataram a tempo ali a Rek'Sai logo em seguida. Depois que já tinham conseguido pegar também o Darius. Que pegou ultimate do Mylon e conseguiu matar. Então a Pain troca. Não deixa barato essa torreça elevada. A gente vê aí o Power Play de 3.800 de ouro para a equipe da Flash Wolves. É um ouro e tanto de vantagem que eles conseguiram. Então a Pain agora tem que cuidar nesses objetivos. Tem que focar em toda a visão que eles tinham antes para parar e inibir a equipe da Flash Wolves. O Kame nesse momento já está full build. Inclusive com o encantamento do seu amuleto. Enquanto que o Maple, que é o seu adversário direto, tem apenas um tom amplificador. Está partindo ainda para esse último item. O Kame pode ser uma grande... Lógico, junto com o BKTT, que é uma tristana. Essas são as grandes esperanças para realmente conseguir uma luta decisiva. Uma luta agora que for um Ace a favor da Pain. Pode ser o GG já. Com certeza. Então tem que cuidar bastante, tá bom? Lá em cima o Marlon vai segurando aquela onda de super minions ainda assim que vem. É importante ele levar essa onda agora e já voltar para conseguir contestar um possível dragão se a Pain quiser lutar por ele. Ainda assim, claro, a gente sempre entra nesse aspecto. Tem dois dragões para cada lado. Talvez a luta não valha a pena. Então não precisa forçar muita coisa. Tem visão para os dois lados. E principalmente quando você tem a sua selva também com sentinelas, você não tem o direito de andar nela só porque você tem visão ou porque é o seu lado do mapa. Você vai ser pego, você vai ser anulado no jogo e então tenha paciência, né? Parece que é isso que a Pain vai ter. Vai deixar esse dragão ali para... Ok, vamos colocar a sentinela na nossa selva, deixa o dragão para eles e vamos segurar o topo. Exato, segurar realmente essa rota superior, deixa voltar o inibidor. Acredito que vai ser quase sincronizado. Quando o inibidor voltar, também nasce o barão. Então é um bom momento para a Pain. Ainda está tudo em aberto. Aliás, esse jogo está super disputado, né? Sim, está muito assim raro com o Roco. E de novo, né? A Pain tem tanto controle de visão, tem muito controle também de mapa, né? Porque eles chegam muito rápido. Então, tendo a sentinela, pode ser que a interceptação ali seja definitiva para eles conseguirem uma boa luta, né? O Serturio passa do lado do barão, podia tirar aquela detectora, inclusive. Mas parece que ele não deu muita atenção para ela, vai voltar para a base e o Milon continua empurrando o topo. Através dessa forma, a Pain fez um early game melhor e a Flash Ours fez um mid game melhor. Agora que a gente está no late game é que vamos ter finalmente a decisão aí que vai conseguir definir melhor a partida. A Flash Ours teve a vantagem do inibidor, conseguiu transformá-la em várias tores. Foi interessante sim, além, claro, do barão, no primeiro barão do jogo que já foi feito a favor da Flash Ours. A Pain agora, que volta a ter esse inibidor, pode sim respirar um pouquinho aliviada e buscar o espaço necessário para fazer o seu primeiro barão na partida. O perigo de uma sentença e um encanto, a Pain tem que tomar cuidado com aquele lado ali do mapa. Não pode arriscar uma jogada, toda a Flash Ours está por ali. Olha o perigo. Olha o Serturio, pego, teve ali a proteção do Jude. Serturio até que sofreu bastante dano, mas também tem muita vida, né? Então acaba compensando em parte. Milon quase se virou Mega Nar, né? A gente até poderia ser uma possibilidade de iniciação por parte da Pain, mas eles vão com calma por enquanto. É, a Flash Ours tem que correr quando o Milon está assim. E a gente viu ali como a iniciação da Pain é perigosa para a Flash Ours, né? Tanto é que eles sempre recuam quando vêem que o Milon está por ali querendo ser mais ofensivo um pouquinho. O Barão está de volta. O inibidor no topo também. Então tem muitos Minions empurrados, mesmo que sejam Super Minions, né? As ondas posteriores duram mais tempo para segurar eles. Vem o ágil da Kalista. Barão iniciado. A equipe da Kalista não tem a visão, mas tem noção de o que está acontecendo. E olha só, foi para cima do sortiante. O Judy foi pego na sentença. Chega agora o Karça também. O Malina está ali por trás. Pode ser o primeiro a morrer o Karça. O McTT já tira o Caçador. Bom time médio do Sertulio. Chega ao maior tamanho agora. Olha o Inelinda vivo como... Double kill. Meu Deus do céu. Pode ser um Ace para o time da Pain. Perseguição agora contra o Stank. Vai McTT, vai para o Triple. Triple kill. O McTT e o Ace para o time da Pain. A Pain consegue muito nesse jogo. O Toboco vai levar toda a rota do meio da equipe inimiga. Tem muito tempo para bater. E eles vão em direção ao Nexus porque eles não têm por que parar. Vão querer tancar para tentar levar o jogo. Pode acabar o jogo. O time da Pain pode conseguir sua primeira vitória do Mundial. É incrível. É sensacional. Vai bolar o grupo todo. Primeira torre do Nexus sendo focada. Não tem mais como voltar os jogadores da Flash Wolves. A Pain, que é o Brasil, vai representando de forma impecável. Vai vencer o jogo. A Pain vence a partida. Que partida incrível, Toboco. E a recuperação que a Pain teve, depois de cometer erros, foi mais incrível ainda. Eles aprenderam o que eles estavam fazendo de errado durante o jogo. Não foram erros fatais. Não foram erros que você não consegue mais recuperar. E dá para dizer sim. A Pain é um time melhor hoje do que foi anteontem, do que foi ontem. Porque eles aprenderam. Cresceram. E isso é o mais importante na competição. Eles têm tempo para fazer isso ainda. E essa vitória pode ser uma de várias outras que podem acontecer com essa evolução deles. Não. Esperança total do time da Pain. Por quê? Essa equipe, a Flash Wolves, venceu ontem a Contagers. E agora a gente vence a Flash Wolves num momento muito melhor. Sinto uma Pain muito mais preparada. Vai aí agora para o carinho da torcida. O Júlio jogando em casa, claro. Tem esse carinho especial. E parabéns. A Pain vence a sua primeira partida no Mundial. E como eu falei, embolou esse grupo todo porque CLG e Contagers 2-1, time da Flash Wolves e Pain 1-2. Então o que acontece? Chances de classificação são totalmente reais. Pois é. E é como eu falei. Agora a gente pode sonhar com o primeiro lugar e não só com aquele segundo lugar que a gente vinha falando. Deixa um sozinho lá na frente e a gente entra na disputa pelo segundo. Não. 1-2 para o time da Pain. 1-2 para a Flash Wolves. 2-1 CLG. 2-1 Contagers. A gente sabe quem são os grandes adversários. São os que têm dois pontos. E vamos tentar lutar semana que vem. Quinta-feira é o dia da luta do time da Pain. É só para o pessoal entender, né? Na semana que vem os grupos terminam em um dia só, tá? E lembrando que já já entrevista com o Marlon, então. Que foi aí peça fundamental com o Seunar. Aliás, já vamos direto agora ao vivo para Paris com o Melon e Dócio. Entrevista com o Marlon. É isso aí, Toboco. Tamo aqui junto com o Marlon, que quis matar a gente de nervoso. Meu Deus do céu. Marlon do céu, agora é o seguinte. Vocês tiveram um começo de jogo excelente. Desde o Piquemban, vocês mandaram muito bem. Um começo de jogo excelente. Seguraram bastante o game, mas é o seguinte. Vocês seguraram bastante o game. Eu quero saber em que momento vocês perceberam que a Flash Wolves está crescendo demais. A gente não reparou que a Flash Wolves estava crescendo demais em nenhum momento. O que eles estavam fazendo era simplesmente controlando a visão muito bem. E a gente, em certos momentos, não estava com uma comunicação clara. E foi esse o motivo de demorarmos tanto para finalizar o jogo. E pode ter certeza que, com certeza, vamos trabalhar isso. Esses próximos dias antes dos outros jogos. É bom mesmo. É bom porque... Sei que se você ganhar, ganha. Mas sem aquela emoção lá, porque foi difícil aqui. Foi difícil. Tem gente que tem problema de coração aqui, que não cuidou bem. Peço desculpas. Tá desculpado. Bom, uma coisa que você falou durante várias oportunidades, que me marcou muito. Que você falou que você não se importa em ser considerado o melhor jogador, o melhor top laner do Brasil. O que te interessa é o mundo. Na última partida, a gente falou com o BRTT, ele falou do choque de realidade que vocês estão sofrendo aqui. Como é que está esse choque para você na tua posição, jogando contra monstros como Zion, Smab. O Stake não está lá em cima, em relação aos outros, mas também é um jogador muito experiente. Segunda vez dele no Mundial. Como é que está esse choque de realidade para você? Na minha rota, eu não tive nenhum problema contra nenhum jogador de nenhum time, em todos os screens que tivemos. Então, o que eu poderia dizer é que o problema em si é o jeito que eles se movem, o jeito que eles se comunicam. E isso muitas vezes envolve a rota do topo. E, cara, para ser sincero, é muito difícil. É muito difícil. Os times são muito espertos. Eles estão sempre tentando procurar soluções. Eles parecem ser muito claros com os momentos que eles fazem. E estamos cada vez mais melhorando, eu sinto. Sim, agora está tudo embolado esse grupo. São dois times 2-1, vocês e a Flash Overs 1-2. Todo mundo já ganhou... Não é A ganha de B. Não é tão simples assim. Como é que você lê esse grupo, não só a PEN, mas com os outros adversários, para quinta-feira, que é o dia de decidir tudo? Cara, com certeza a gente vai vir com a vitória. Vai ser muito diferente, porque a gente vai ter que se preparar contra três times ao mesmo tempo. No CBLOL, no esquema do CBLOL, a gente só se prepara um por semana. Eu não sei ainda como o MIT e o RNG e o resto da staff vão fazer. Então eu confio totalmente neles, para o que eles quiserem. Bacana. Agora é o seguinte, Mylon, o espaço é seu. Manda um recado para a galera do Brasil, que está te acompanhando. É a primeira vitória da equipe da PEN, todo mundo está muito animado e eu quero saber. Manda um recado, manda uma mensagem para o pessoal do Brasil. Não parem de acreditar. Isso é ótimo. A gente não está aqui para perder. A gente teve muitos problemas no stage, eu diria. Os nossos treinos estavam indo melhores comparados aos jogos que estávamos tendo no Mundial. E eu acho que nesse jogo a gente conseguiu mostrar um pouco mais e eu acho que só tem de melhorar. Perfeitamente. Gol, PEN. Gol, PEN. É isso aí. Sempre, Gol, PEN. Melhor torcida do mundo. Tá certo. É isso aí. Então é isso, galera. A gente fica por aqui em Paris. E de volta com vocês aí para o Brasil. É com vocês. Obrigado, meu caro doce Milão 13. Parabéns, Bailon, pela vitória e todo o time da PEN representando muito bem o Brasil. Eu estava explicando a fase de grupos, né? Lembrando, quinta-feira o sonho continua e não só na classificação. Por que não da liderança? Somos um time... Todo o Brasil e a PEN é um time muito poderoso e a gente está realmente nessa torcida. Lembrando, a PEN joga todas as suas partidas na quinta-feira porque na semana que vem é a última semana da fase de grupo. Então, todas as partidas do grupo A na quinta, todos do grupo B na sexta, todos do grupo C no sábado e todos do grupo D no domingo. E a gente agora vai para os melhores momentos que firmou e confirmou a primeira vitória da PEN no Mundial 2013. O comecinho do jogo, essa primeira jogada do Cami demorou para sair. Eu senti que o time da PEN fez uma primeira movimentação muito boa. A inversão foi perfeita comparado ao que o time da Flash Ovos conseguiu reagir. Então, deixou bem sem norte o time da Flash Ovos no começo da partida. Em seguida, o time da PEN demorou um pouco para buscar o seu espaço. Essa sentença é importantíssima para o time da Flash Ovos segurar um pouco o jogo. para parar o crescimento do time da PEN. O ponto é que nesse jogo o time da PEN tinha objetivos claros. Primeira coisa, fizeram uma inversão, saíram melhores. Segundo objetivo claro, primeiro a linha de Torres. Depois, segunda linha de Torres. Quando eles terminaram de levar as duas linha de Torres, eles precisavam ter um objetivo diferente no jogo. Eles precisavam escolher para onde ir. Essa luta, o time da PEN consegue entrar bem, consegue encontrar os alvos principais. O Stake, ele sai da luta sem nem conseguir participar. O Karsa fica no meio do caminho e acaba morrendo. E a luta seguinte que vai dar realmente a vantagem do jogo para o time da PEN. Esse é o momento que eles têm que trabalhar, porque em vários momentos eu senti que o time da PEN estava sem aquela voz de liderança, sem o objetivo único, sem o foco. Não foi o que custou o jogo, felizmente, para a gente. Esse foi um momento muito difícil da partida. Nesse momento, o Mylon vai bem para cima, consegue encaixar o Atordoar no NL, mas ele sai muito bem. E essa luta, mesmo contra o buff de barão da Flash Overs, o time da PEN leva a melhor. A PEN consegue matar dois, perde apenas o Mylon e consegue ainda defender a base. Perde uma torre, mas pela luta valeu a pena. E aí a luta, assim, definitiva. Eles conseguem fechar bem a linha de trás do time da Flash Overs. E agora um belo barril explosivo do Túlio. Joga o Maipon lá para o meio do caminho. E aí o Cami foca ele, consegue garantir a eliminação. Enquanto do outro lado, o BRTT, com um salto para frente, na cabeça do NL, consegue garantir a eliminação do atirador inimigo. E aí é só correr para o abraço, só correr para a vitória. Com todos os jogadores mortos durante muito tempo, que é realmente o que acontece nesse final de jogo. O time da PEN consegue definir a partida. Tristana e Twisted Fate para puxar as torres do Nexus também. Facilitaram muito a vida do time brasileiro nesse finalzinho. Gostei de ver o desempenho deles. Não foi uma partida impecável. Foi uma partida com muitos erros. Mas mostra que estamos no nível de disputar esse Grupo A, pelo menos. O time da Flash Overs venceu ontem bem o time da Qtigers. E hoje a PEN não deixou a Flash Overs jogar. Não deixou que eles fizessem da mesma forma. E ainda hoje, a gente viu a Qtigers jogar muito para cima da Série G. Com a composição que eles jogaram muito em cima da PEN. Então, talvez as coisas não estejam tão separadas, tão distantes, como parecia no jogo contra a Qtigers. E agora a PEN vai ter uma semana difícil. Na minha opinião, acredito que quinta-feira que vem vai ser um dia complicado. Mas eles abrem jogando contra a Flash Overs. Dá para repetir a performance. Eu acho que tem caminho, sim, de ainda sair dessa fase de grupos. É, por exemplo, semana que vem, conseguindo abrir contra a Flash Overs e vencer novamente, já coloca um 2-2. Inevitavelmente...